Alô pessoal, aqui sou eu novamente, Claudio Log, de Claudio Log Studios. A gente vai fazer aquele efeito da imagem revelada com tinta, né? Quer dizer, é uma simulação, né? Feita mais para você brincar com composition, mas dá um efeito muito legal. Vamos criar uma nova composição de 10 segundos apenas, inicial, e vamos chamar ela de... Não, de principal não, vamos chamar ela de jato de tinta. Jato de tinta, ok. Bom, eu tenho 10 segundos com o tamanho que eu pré-defini, que é o 1920, que eu uso sempre. Vocês usam aí o tamanho que vocês quiserem, porque não vai influenciar tanto nessa composição. A primeira coisa que nós precisamos é de algumas imagens, tá? Eu vou escolher aqui uma imagem que eu baixei do Google, que é um desenho de computador PNG. Se vocês procurarem lá desenho de computador, ou eu não me preocupei muito com a imagem, nem de mandar para vocês, porque a imagem não é tão importante. Vocês podem fazer isso até com uma fotografia, se vocês quiserem revelar, assim, com qualquer imagem ou logotipo, tá? Para me deixar a minha imagem um pouco mais interessante, eu vou pôr outra imagem em cima dela aqui. Qualquer imagem que me dê uma cor. Por exemplo, essa foto aqui desse pôr do sol aqui, né? Então, vou trazer ela aqui para a minha composição, em cima do meu computador. Vou aumentar um pouquinho aqui e vou dar uma escalada nela para tentar deixar do tamanho da tela. Eu digo sempre para vocês que o mais importante, que o efeito, são algumas técnicas, né? Vocês percebam que, por mais que eu tente escalar essa foto, ela nunca vai dar proporção igual à tela do computador. Desculpa, pessoal. Para isso, a gente tem um plugin do After Effects aqui de efeito, que é muito eficiente para isso. Então, como eu digo sempre, melhor aprender a técnica do que o efeito, né? Que é o Corner Pin. Então, vocês vão escrever aqui, ó, Corner. Eu estou usando até duas imagens para que vocês aprendam também essa técnica. Está aqui o Corner Pin. Nós vamos aplicar em cima da foto 1. O que faz o Corner Pin? Se alguns de vocês não conhecem, ele cria em cada lado do Layer um Corner em que eu posso ajustá-lo, né? Vocês estão vendo? Então, eu vou ajustar aqui, vou aumentar um pouquinho mais para que eu possa ter uma visão. Vou arrastar para baixo, olha. Vou levar meu Corner Pin lá no cantinho. Meu outro Corner Pin lá para o outro canto. Então, essa aqui é uma técnica bastante eficiente quando vocês não têm imagem que se ajustam perfeitamente aí ao quadro de vocês aí, né? E esse Corner Pin, pessoal, ele pode ser usado até com um vídeo, né? Então, se vocês, às vezes, pegam uma TV e querem simular um vídeo passando nela e a proporção não está muito boa, use o Corner Pin aqui para poder ajustar os cantos. Bom, feito isso, eu quero que isso se torne uma imagem só. Eu vou pré-compor as duas, tá? Pré-compose, vou chamar de computador. Computador. Bom, nós já temos aqui a nossa imagem que vai ser revelada, né? Que é o nosso computador. Agora, a gente precisa criar aqueles jatinhos de tinta que vêm caindo em cima do computador para poder revelar o computador. Como é feito isso? É muito simples, tá? A gente vai criar um outro layer, um outro sólido. A cor negra é melhor para a gente, porque a gente visualiza muito melhor. E vamos criar aqui, vamos reduzir um pouquinho. Vamos pegar a nossa Pentoo com ele clicado em cima, porque nós vamos criar uma máscara sem fechamento, que é o Pentoo. Essa máscara, na realidade, ela vai servir só de caminho, tá? Para a gente poder ver o nosso computador embaixo, a gente pode dar até um T de opacidade aqui e reduzir a opacidade desse negro por enquanto, porque depois ele vai se tornar transparente, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso jato de tinta. Vamos dar um clique aqui. Vamos dar um clique aqui para a gente fazer uma curva. Podemos dar mais uma curvinha aqui. E o nosso jato de tinta termina aqui na entrada do nosso computador. Ficou meio quadrado? Vamos acertar isso daqui? Vamos pegar as arestas e vamos dar uma curvinha aqui. Vamos ver como é que fica isso daqui. Cada um de vocês vai fazer o ajuste aí do caminho que vocês quiserem, conforme a imagem que vocês estiverem revelando. É lógico, né? Bom, então vamos lá. Vou pegar a minha ferramenta de novo, né? De seleção, o Selection Tool. Para mim poder... Agora vou levar a minha opacidade para 100% novamente. Então, eu só estou vendo a minha máscara criada aqui. Agora a gente vai... Vamos puxar um pouquinho mais para dentro aqui, porque é para essa tinta sair um pouquinho mais aqui, tá vendo? Aí cada um de vocês cria a trajetória que acharem mais interessante conforme a imagem de vocês aí. Agora a gente vai aqui no After, em Efectos, e vamos pegar o efeito nativo dele, que está em Generation, Generate, que é o Stroke. O Stroke. Bom, a gente não está vendo o Stroke, porque ele está muito fino. Vamos levar ele aqui para uns 14. Nesse momento a gente pode até desligar a máscara aqui para não atrapalhar a gente, tá vendo? Estamos vendo o Stroke. Vamos experimentar 14, pessoal? 14. Parece satisfatório. Bom, o Stroke está lá. Agora a gente vai dizer aqui para o Paint e Stile que é transparente. Pronto, o Lay já se tornou transparente e fica visível apenas o Stroke para a gente. Bom, a gente não quer esse Stroke inteiro, a gente só quer um pedacinho dele e ainda por cima a gente quer ele andando. Como é que a gente vai fazer isso? Muito fácil. Vamos levar o nosso ponteiro para o zero. E vamos fechar um pouquinho aqui para todos os atributos não ficarem abertos, né? E vamos pegar aqui o end dele. Vamos dar um clique no Stop Wash. Vamos dar o U aqui, que a gente vai ver que já criou um keyframe aqui. Então vamos levar ele para zero. Vamos andar um segundo. Vocês podem observar esse segundo precisamente aqui. Pé de Down, um segundo. Está vendo? Pé de Up, pé de Down, dá para vocês regularem ali. E vamos levar ele para 100%. Tum! O que a gente tem aqui é o Stroke se alongando. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele seja apenas um jatinho de tinta aí. Então agora a gente vai para o outro preset que é o Start. Vamos aqui no Start, clicar no Stop Wash. Se a gente digitar o U agora, a gente vai ver o segundo keyframe criado, né? Vamos aproveitar aqui, olha, o de baixo. Nessa bin, ele vai para o próximo keyframe em End. Mas nós vamos usar o Start. Agora o Start vai para 100%. Olha lá. Os dois no 100% eu não consigo ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus dois keyframes de baixo, marcar eles, arrastar um pouquinho aqui. Olha. A quantidade que vocês arrastam, pessoal, é o tamanho do Stroke. Presta atenção. Eu vou pegar meus dois aqui, olha. Se eu deixar muito pertinho, eu tenho uma gota menor. Aqui eu tenho uma gota maior. Eu acho que por aqui está bom. Cada um de vocês aí use a tamanho que vocês quiserem. Eu vou deixar aqui em Fit para mim ver a composição por inteira. Vou puxar minha aba aqui, olha, dos 10 segundos, para ficar mais ou menos perto aqui. Para mim, dar uma renderizada e ver como é que está esse movimento. Olha lá. Tchum. Tchum. Mas ela está muito seca. Vocês percebem que a nossa... Já estaria aí bonitinho, né? Mas a gente pode dar uma graça muito melhor para essa tinta aí correndo, né? Então, a gente vai aplicar mais dois efeitos nesse layer. Só que um efeito é independente. Então, nós vamos fechar aqui. Vamos criar um outro layer negro. Layer. New. Sólido. Negro. Ok. Vamos arrastar ele aqui para baixo. Vamos tirar a visibilidade desses dois layers de cima aqui, por enquanto, para a gente trabalhar só com esse daqui. Vamos dar um nome dele? Ele vai ser o nosso Mate Fractal. Tá? Mate Fractal. E a gente vai aplicar o efeito agora, que é o Fractal Noise nele. Fractal Noise. Que está em Noise e ganha ali na aba do efeito. Fractal Noise. Vamos aplicar aqui no nosso layer. E vamos mudar alguns presets aqui. De básico, a gente vai colocar ele aqui para Dynamic. Vamos mudar o contraste. Bastante. Vamos colocar aqui, olha, 600 para ver como é que fica. Tá bom. Aqui, menos 50 no brilho. A gente tem isso aqui sem nenhuma animação. Agora, vamos animar isso daqui. Eu quero que esses fractais corram para baixo. Para mim conseguir esse intento, a gente vai ter que vir aqui nessa aba do Transform. E vamos aqui em Offset Turbulence. Nós estamos com o nosso ponteiro no zero. Vamos marcar um Stop Wash. Ele está em 540 por default. Ok. Vamos levar no final da nossa composição. E aqui onde está 540, vamos colocar 3.000. Vamos ver o movimento aqui. Se vocês perceberem, a gente deu um Offset na imagem. E ela está descendo. Por enquanto, me parece bom isso daqui. Agora, vamos animar um pouquinho essa turbulência aqui. Vamos fechar o Transform. Vamos em Evolution. O Evolution, se vocês girarem aqui, olha. Vocês vão ver que tem uma evolução aqui, olha. Está vendo? Podemos largar isso aqui, dando Ctrl Z para voltar. E vamos aplicar aquela expressão, a Time. Então, vamos aplicar com Alt pressionado no seu computador. Agora, clica no Stop Wash aqui para abrir a expressão. Abriu aqui embaixo. E a gente vai escrever aqui, Time vezes 120. O que nós temos até agora é isso daqui. É o Offset para baixo. E tendo essa evolução aqui na animação. Ok? Muito bem. Agora, a gente vai fazer ao contrário. Vamos acender os nossos dois layers lá. E vamos apagar o nosso Matte Fractal. Porque ele vai ser apenas um Matte para a nossa gota de tinta. Vamos arrastar aqui até uma posição que ela fique visível aqui na nossa composição. E vamos aplicar um efeito aqui em cima desse nosso layer aqui. Podemos até nomear ele agora. Vamos dar um Enter aqui. Vamos escrever rastro. Pronto. Esse aqui é um rastro de tinta. Então, na nossa composição rastro, a gente vai aplicar o efeito. Vamos aqui, olha. Displace. Displacement. Então, ele já aparece aqui escrevendo um pouquinho. Ele está na aba do Distort aqui, do efeito. Displace. Eu ainda não aprendi inglês, viu pessoal. Vamos levar para cima dele. Nada aconteceu. Por quê? Vamos fechar aqui. Vamos levar aqui para cima e fechar os nossos presets do stroke aqui para ele ocupar menos espaço. A gente percebe que o Displace Mapping Layer, ele pede qual é o mapa de despleixamento que nós estamos usando. Aqui, ó. Displace Mapping Layer. Aqui está indicando para ele o mesmo. Mas nós temos que indicar qual é o nosso matte. O map é o nosso matte fractal. Então, vamos indicar para ele aqui, olha. Vamos clicar aqui. Matte Fractal. Vamos ver se acontece alguma coisa com essa tinta aqui. Nada aconteceu. Por quê, pessoal? Quando você usa esse Displace Mapping em cima de um layer seco, ele não reconhece. Você tem que tornar esse layer uma composição também. Então, é para isso que, às vezes, a gente é obrigado a usar um pré-compose também. Então, vamos clicar em cima do matte fractal, botão direito, pré-compose. E vamos dar o nome aqui agora de MAP, né? Já que a gente está aqui, lá está pedindo MAP. MAP Fractal. Deem o nome que vocês quiserem aí para vocês acharem. Opa! Cometi um erro aqui. Porque eu não dei leve os atributos. Olha, pré-compose, olha. Move os atributos. Está vendo? Então, vamos lá. Vamos mudar. MAP Fractal. Ok. Com os atributos agora movidos, eu vou dar ok. Olha o que aconteceu. E, imediatamente, o Fractal Noise, que agora já mudou para MAP Fractal, reconheceu o efeito. Olha o que aconteceu com o nosso jato de tinta aqui, como ele vem todo desencontrado aqui. Melhorou bastante, né? Parece mais, realmente, um efeito muito mais líquido. E, agora, a gente pode aplicar um outro efeito em cima dele aqui, do rastro, que é um, vamos aqui no efeito, Distort, e vamos aplicar o Turbulent Displace. Turbulent Displace. Então, o Amount dele vem por default 50 e o tamanho 100, o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada. Se alguém achar que já está bom, pode deixar como está aí. Eu só vou reduzir o Size, para ele dar mais inclinação, está vendo? Vou deixar aqui com uns 21. Podia ser 20, para ficar redondo também, né? Não tenho por que ficar fazendo número. Melhorou muito mais a nossa impressão líquida aqui. Bom, eu costumo usar as cores que eu tenho na imagem, né? Isso aí é também um hábito de cada um. Então, se eu... Deixa eu fechar agora os meus efeitos. Vou no meu Stroke. Por exemplo, o meu primeiro jato de tinta, que está branco. Eu vou usar esse branco do computador aqui. Então, eu vou pegar o conta-gota aqui do Stroke, que está na parte do Color, e vou clicar aqui, ó. Meu jato de tinta já ficou muito mais próximo à primeira cor do computador. Então, já o que nós temos aí, é o primeiro jato de tinta. Daqui para frente, as coisas ficam um pouco mais fáceis, porque a gente não precisa estar fazendo isso toda hora. Basta duplicar ele, né? Então, eu vou dar Ctrl D. E se a gente digitar M aqui, clicar em cima da máscara, e acender de novo aqui, que nós tínhamos apagado, né? Para a gente poder ver o efeito. A gente vai ver a trajetória dele, né? Quer dizer, nesse segundo jato de tinta, eu vou alterar a trajetória final dele. Um pouquinho para cá. Aliás, vou clicar fora, que eu estou mexendo a máscara toda. Eu quero mexer, clico aqui na composição, né? MESC, clico aqui, ó. E aí eu posso alterar a trajetória. Saída, eu faço para onde eu quiser. E a chegada do ponto, eu vou pôr um pouco mais para cá. Posso até alterar aqui, para que haja um desencontro, né? Ou mais baixo, ou mais alto. Aí vai da criação de vocês também. Não se preocupe muito com isso. O mais importante, como eu digo sempre, Não é nunca o efeito. São as técnicas, né? Porque vocês vão poder aplicar essas técnicas em vários efeitos. Agora, eu vou pegar esse stroke aqui. Vou deixar um pouquinho mais para baixo aqui. E vou usar essa cor alaranjada mais clara. Olha, eu vou pegar aqui o pincel. E pum, pronto. Já tenho dois rastros de tinta aí. Tchum, tchum, tchum. Acertar a curva dela. Para não coincidir tanto com o outro, eu vou vir para cá. Essa aqui um pouco mais para baixo. Essa daqui um pouquinho mais para cá. Me parece que ficou muito quadrado isso daqui. Vamos dar uma acertada. Aqui também. E vamos ver a cor desse stroke agora. Eu vou usar esse vermelho aqui da tela. Já tenho três pingo de tinta correndo aí. Esse é o intuito. Ok. Agora, vamos lá. Agora, a gente vai criar um sólido branco. Layer new sólido da cor branca. Ok. Porque a cor não vai ser importante. Porque ele vai servir como mate. Para esconder esse computador. E agora, a gente vai fazer uma máscara aqui. Meia bizarra mesmo. Como se fosse um borrão de tinta. A gente pode tirar um pouquinho T da opacidade dele. Vamos ver aqui. Para a gente poder enxergar o nosso computador nesse momento. Então, vamos começar assim. Vamos fazer os nossos borrãozinhos aqui. Aumentar bastante. Para mim poder trabalhar aqui um pouquinho menor na máscara. Isso aí vai ao gosto de vocês também. Conforme a imagem que vocês tiverem. Eu estou dando apenas um exemplo. Porque isso aqui é um tutorial de técnica. Não é nem o efeito em si. E aqui, como eu digo sempre, o efeito em um tutorial deve ser secundário. Porque todas as técnicas que vocês aplicam em um tutorial, ele vai servir para vocês melhorarem bastante. E aplicarem em outros tutoriais, mesclando a outros efeitos. Então, o importante é vocês aprenderem as técnicas. O efeito, se fica lindo, se não fica lindo no tutorial, não é tão importante. Acho eu. Essa é uma opinião minha. Eu sempre procuro ensinar mais a técnica do que o efeito. Então, a gente vai fazer um efeito bastante simples aqui. Só para que vocês aprendam a técnica. Ok? Bom. Eu estou aqui com esse... Vou trazer aqui esse meu computador. Ele para cima do meu computador aqui. Ele estando aqui em cima do meu computador. Eu preciso da minha opção de match, que não está aparecendo aqui. Eu posso ir no TogSielders aqui. TogSWITCH. Eu vou ficar bom nisso aí de inglês, viu, pessoal? Vou procurar cultura inglesa. E vou aplicar no computador um match. Olha aqui. Alpha match. Vou voltar na minha opacidade, que eu tinha reduzido aqui. Vou levar ela para 100%. Então, agora, essa mancha comanda o nosso computador. Agora, o aparecimento dele. Nós demos um alpha match nele. Então, as coisas estão assim agora. A tinta está chegando. A nossa mancha está lá paradinha. A gente precisa agora dar uma mexida nessa mancha. Vamos pegar aqui, olha, o nosso computador. O nosso pele, né? Onde está a nossa máscara aqui, olha. A gente pode até nomear ele agora, porque ele veio com o nome de um sólido, né? Então, vamos colocar aqui, máscara 1. Porque nós vamos ter mais de uma máscara. Bom, pessoal, nessa hora, então, a gente nomeou a máscara para a máscara 1. A gente vai dar movimento para essa máscara aqui. Então, a gente vai em cima do layer máscara 1. Vamos dar M de mask. Vamos usar o mask patch aqui. Vamos ver aonde exatamente a nossa tinta está entrando no computador. Olha, vamos arrastando o ponteiro. Vamos lá. Aqui está ótimo. Marca a primeira posição. Dá dois cliques aqui, que a gente possa movimentar a máscara toda. Arrasta um pouquinho, olha. Um pouquinho para frente. E vamos tirar essa... Dá dois cliques novamente. E vamos arrastar ela até ela sair do computador aqui por baixo. Ok? Então, é o seguinte. Ela está visível lá, né? Então, aqui, olha. A gente tem que fazer o seguinte. Vamos... Pouquinha coisa antes. Vamos na máscara aqui, olha. Não leio na máscara. Dá um T para marcar a opacidade. Opacidade. Zero. Pé de dom, apenas um frame. Um frame para frente. Adianta 1. E dá 100%. Vamos ver o que nós temos até agora. Tchum. Esse borrão aí corre pelo computador. Está vendo? Se acharem que ficou muito rápido também, vocês podem ir aqui, né? Abrir o máscara de novo, que ele vai ter o Mask Patch. E podem mexer nessa velocidade aí, o quanto vocês acharem que é pertinente ao efeito, o tamanho da imagem que vocês estão usando aí. Tá? Essa é apenas a primeira máscara de revelação. Vamos notar uma coisa. Ela também não vem muito desencontrada. Vamos apagar a nossa máscara aqui. Vamos usar o nosso mesmo Map Fractal em cima do computador. Então, para isso, vamos clicar no computador e vamos pegar o mesmo efeito que nós aplicamos lá no borrão de tinta, que é o Display Map. Vamos levar para cá. E vamos dizer para ele qual é o Display Sim Mapping, né? Então, vamos lá. É o Map Fractal. Olha lá o que aconteceu. Ela já vem também com uma liquidez muito melhor, né? Já vem caindo com uma liquidez muito melhor aí, ó. Repito, se acharem que está muito rápido, vem aqui no Keyframe e vão arrastando, ó. Está vendo? Ok. Agora resta nos criar a segunda máscara. Aqui que vai revelar o computador. Para isso, a gente vai pegar o nosso computador aqui. Vamos dar um Ctrl D. Vamos levar ele para cima da composição. Então, o nosso computador já está com o efeito Display Sim Map aplicado, porque ele é uma cópia do primeiro. Então, ele estaria assim, olha. Está ótimo. É isso mesmo que nós queremos. Nós não estamos vendo a segunda máscara, porque esse nosso computador, se nós apagarmos, ele está em cima da primeira máscara. É isso mesmo que a gente quer. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos levar o nosso ponteiro para o zero. Novamente, vamos criar um outro layer sólido branco. Aqui, ó. Layer 1000, sólido, branco. Ok. E agora a gente vai criar a nossa verdadeira máscara que vai revelar o computador. Então, vamos pegar a opacidade dele. Vamos reduzir um pouquinho para a gente poder ver o nosso computador embaixo. Como a nossa tinta está vindo aqui do lado esquerdo, vamos fazer essa máscara meia diagonal aqui. Vamos ver se a gente consegue lograr êxito aqui, ó. Vamos pegar o nosso paint tool. Vamos começar aqui em cima, tá? E vamos vir com a nossa máscara até qualquer posição aqui. E vamos começar a fazer a mesma coisa que nós fizemos na outra máscara na parte de baixo aqui, ó. Vamos começar a fazer os borrões de tinta aqui que estão escorrendo. Vamos aumentar isso aqui, porque eu estou tendo dificuldade aqui com a minha máscara. Conforme a gente vai vindo para cá, a gente pode ir aumentando aqui, ó. O tamanho, tá vendo? E agora vamos subir para a gente poder ver. Porque essa revelação aqui não pode sair muito fora do nosso computador. Vamos levar aqui e vamos emendar aqui em cima. Pronto. O que nós temos aqui é essa máscara aqui, que vai ser a reveladora. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos levar a opacidade dela para 100% novamente, né? Mas vamos deixar ainda com mais baixo para a gente poder enxergar o que nós estamos fazendo. Vamos mudar a nossa ferramenta aqui de máscara. Vamos pegar o nosso ponteiro aqui para a gente poder marcar esses... Opa! Vou marcar o meu layer da máscara. Vou dar um clique aqui. Máscara. E vou tentar... Se acontecer muito isso, pessoal, vem aqui no layer do computador e trava ele aqui com o cadeado, tá? Aí a gente não fica apanhando tanto nela aqui. Vamos abrir a nossa máscara. Vamos clicar na máscara. Vamos tentar marcar só esses keyframes aqui, olha. Vamos levar a nossa máscara para cima da composição. E vamos deixá-la aqui. Vamos andar aqui um segundo. Não se preocupe com a tinta agora não, tá? Vamos andar a um segundo vírgula três. Vamos andar a um segundo redondo, né? Vamos pegar aqui novamente a nossa máscara que já estava com todas as coisas marcadas. E vamos levar ela aqui até revelar o computador por inteiro. Aqui ficou um pouquinho para fora, tá vendo? A pontinha do computador. Vamos acertar isso daqui. Só que como eu não marquei keyframe, nós acabamos não fazendo nada. Então foi uma operação ingloria aqui, né? É bom errar junto com vocês, né? Vamos marcar o mask patch. Novamente aqui, vamos pegar o nosso, com o ponteiro no zero, pegar todos os nossos pontos de baixo. Levar para cima. Levar para um segundo. E vamos pegar todos os nossos pontos e vamos fazendo a revelação do computador aqui até a imagem estar inteira. Agora sim, a gente marcou o mask patch. Falta nos dar a opacidade novamente de 100% por layer em cima, né? É só digitar o T. T e 100%. Então o que a gente tem é isso aqui. Agora, vamos dar novamente aqui embaixo. Vamos destravar o meu layer do computador, que eu fiquei apanhando dele aqui. E vou dar um alfamate, o grain sólido 2 aqui, olha. No track match, para voltar ao normal. E alfamate, pronto. Já revela o computador por inteiro. Aí a gente vê um probleminha que a gente vai resolver já, já. Bom pessoal, então agora que a gente acertou a descida da máscara, acertou também a opacidade para zero, nós precisamos sincronizar essa nossa descida aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos marcar os dois layers e vamos puxar ele bem para fora aqui, para a gente poder ver o que está acontecendo. Pã! A tinta. Quando começou o primeiro borrão a correr para baixo, nós podemos pegar os nossos dois layers e vamos tentar sincronizar lá com a entrada da tinta com o borrão de cima. Aqui, olha. Olha lá. Muito fácil, né pessoal? Olha só. Olha só. Dá para a gente brincar bastante com esses efeitos de cinemática aí, né? Que você lança o logotipo, pode lançar a tinta dos dois lados, aí é a vontade. O importante aqui, se ele ficou lindo ou maravilhoso ou não, é como eu disse para vocês sempre, é a técnica que nós estamos aplicando. Agora percebam uma coisa interessante. O nosso computador continua meio líquido aqui. Nós não queremos isso, né? Então o que a gente vai fazer aqui, olha. O que a gente vai fazer aqui, olha. Correu. Ficou um pouquinho ali para secar a tinta. Então, aonde ele já preencheu todo, a gente vai aqui no computador de baixo. Estou com os dois marcados, aí. Vou no computador de baixo e vou animar esses dois presets aqui, que são os displacement, o horizontal e o vertical. Então, a tinta cobriu, eu vou marcar um keyframe aqui, olha. Máximo horizontal desplace e máximo vertical desplace. Vou deixar um pouquinho, um pouquinho para frente, para secar a tinta. E aí eu zero os dois presets. E agora fica um pouquinho mais interessante. Então, molhadinho e secou, está vendo? E agora, pessoal, com esses rastros de tinta aqui, vocês podem criar uma coisa legal também, olha. A gente pode, por exemplo, vamos ver aqui. Como vocês não têm um fundo, usar um rastro preto não teria efeito nenhum nesse momento. Mas vocês podem ter um fundo que vocês quiserem aí, né? New, sólido. Vou criar um fundo, um verdinho bem clarinho aqui, olha. Quase acinzentado. Vou arrastar para o fim da composição. Então, agora já, se eu colocar aqui um rastro preto, né? Que foi uma das cores que tem no nosso computador, que eu achei que faltava. Isso também não é importante, tá? Mas é para dar uma lógica mais legal. Vou pegar esse rastro aqui, vou duplicar ele. Dupliquei ele. Vou levar até onde o computador está aceso aqui, para eu poder pegar o meu conta-gotas aqui e escolher uma cor mais negra aqui, olha. Então, eu tenho um rastro negro agora, que está em cima exatamente da outra. Vamos tirar, né? Vamos fazer um traçado diferente, ele caindo um pouco mais para cá. Dessa movimentação aqui. Pronto. Já temos mais um rastro aí, olha. E agora também, fica legal simular umas gotas aqui, né? Embaixo da imagem aqui, né? Na hora que ela está secando. Para você não ter trabalho também, estando o computador se formando aqui, fica legal também se a gente criar um escorrimento de tinta aqui embaixo, enquanto ele está secando aqui, né? Para fazer isso, a gente pode pegar esse rastro aqui, olha. O rastro preto que nós temos aí. Vamos ver qual que é. Três. É esse aqui, olha. O quatro. Vamos duplicar ele. Ctrl D. Tá? Vamos levar ele para cima aqui do computador. E vamos alterar a trajetória dele. Ele é uma cópia do outro agora. Então, portanto, o outro vai ficar lá no lugarzinho dele. Tá vendo? Vamos alterar a trajetória dele. Não precisamos de curva, porque ele vai ser um escorrimento. Né? E agora a gente vai pegar a ponta dele aqui. Ele disparou aqui. Vamos abaixar. Marcar somente ele para que eu possa ver a ponta dele. Vou tirar o Belzer daqui. A ponta dele está aqui. Eu vou deixar reto. E vou começar a encolher isso tudo aqui por enquanto. Bom, antes da gente fazer esse encolhimento todo, vamos fazer o seguinte. Esse escorrimento aqui, ele vai ter que vir de cima, né? Como a gente está vendo aqui, olha. Como a gente inverteu as funções, ele está subindo. A gente percebe aqui que ele está subindo, olha. Nós só copiamos. Ele está nascendo de baixo para cima. Basta a gente vir aqui no Layer, dar rotação e girar ele aqui 180 graus. Vamos dar 180 graus. Agora você tem o danado descendo. Está vendo? Lá da ponta. Vamos ajustar a ponta dele. Agora a gente pega a ponta da máscara. Vamos levando tudo para baixo aqui. Tudo que for vértice. Está vendo? Vamos ver onde está o nosso computador. Nosso computador começa a secar agora. Então, a gente vai arrastar ele agora. O Layer inteiro aqui, olha. Lá para o nascimento dele, olha. Começa a secar aqui. Vamos levar aqui, olha. Está dando para vocês perceberem? Olha. Posso até acertar aqui esses vértices que eu não preciso de curva. Posso trazer para cá, até encolher um pouquinho os trens aqui. Não tem problema nenhum. Esse aqui é o pingo, né? O pingo final da secagem do nosso computador. Olha. Se ele ficou muito ainda para cá, a gente pode arrastar um pouquinho para cá para ele começar um pouquinho antes. Enquanto ele tremula na secagem ainda. Para ficar mais legal aqui, também, se vocês quiserem esmerar, a gente pode animar a grossura do stroke, né? Aqui, ele está com 14. Basta a gente clicar aqui no Stop Wash e ir arrastando aqui. E aqui a gente afina ele aqui para 5. Pronto. Fica um rastro mais. E agora que ele já está pronto também, a gente pode fazer outros, né? Olha. Contra o D. Contra o D. A gente pega o layer inteiro, arrasta para outra posição. Pode também fazer uma saída um pouco antes. Está vendo? Olha. Arrastando o layer aqui, olha. Arrastando a posição do layer na composição. E aí você tem dois escorridinhos aqui. Que também poderia ser a cor que vocês quisessem aí. Como está o nosso efeito aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Estamos assim. Bom, isso daqui também, pessoal, eu não quis fazer para o tutorial não ficar muito longo. Vocês poderiam ter feito em duas partes, né? Fazer essa composição e depois fazer aparecer a imagem dentro da tela do computador usando a mesma técnica, né? Mas percebam aí que para a brincadeira rápida aí de cinemática, como o pessoal faz, fica muito eficiente. Gente, nós fizemos só 10 segundos, então nós temos para frente brincadeira à vontade para fazer. Nesse momento, você pode pegar, vamos arrastar aqui para cima, todos os seus layers da composição prontos, pá, e pré-compô-la. Pré-compose, pode pôr computador pintado já, pintado, pronto. Porque aí vocês podem animar o fim, né? Ah, o computador pintou, eu vou fazer ele sair da tela. É só vocês dar a posição aqui, marcar aqui frame, arrastar, fazer ele cair para baixo. Aliás, olha, importante errar com vocês é isso daí, olha. Eu compus tudo, né? Então o meu fundo está vindo junto. Se eu desse movimento ia acontecer exatamente isso. Vamos dar conta ao Z? Eu vou compor tudo menos o meu layer de fundo, tá vendo? Vou deixar ele de fora. Vou clicar aqui. Com o shift clicado eu clico no primeiro. E aí eu vou pré-compor o meu computador pintado. Agora sim nós podemos brincar à vontade com o computador, porque ele não vai arrastar o nosso fundo. Quem quiser também pode fazer só o computador e as manchas de tinta sem fundo. E colocar fundo nessa segunda composição, né? Agora vocês têm aqui o computador... Opa, estou pegando o fundo, né? Livre para poderem movimentar. Bom, pessoal, muito obrigado. Um abração para vocês. Esse é um tutorial de técnica, né? Eu sei que vocês vão fazer muito mais bonito do que isso. Vocês vão ter tempo, elaborar. Quero agradecer vocês pelas inscrições e pelos comentários que vocês sempre fazem aí. Eu fico muito feliz com isso daí, em poder estar ajudando vocês. Um abração. Se inscrevam no meu canal aí. Dá um like aí. Meus amigos, abração para vocês. E aí E aí E aí E aí